Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse produtinho aqui da Maybelline, que é o corretivo deles, o Stunt H. Espero muito que vocês gostem. Antes de eu começar, gente, a falar sobre esse corretivo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se você é nova no canal aqui, seja muito bem-vinda e já deixa seu gostei aí embaixo também e deixa seu comentário aí embaixo, se você já usou, qual a sua experiência sobre esse produto também, pra que a gente possa compartilhar as nossas experiências aqui e também ajudar outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá, a resenha deste corretivo. Gente, eu comprei esse corretivo quando eu estava no Chile, eu paguei R$18,00. Ai meu Deus, eu me arrependo, por que que eu não comprei mais? E por que que eu não comprei o maior? Ela tinha um maior também. Então, vale super a pena, gente, esse corretivo. É um queridinho, é um xodazinho. Pena que aqui no Brasil ele custa horrores de caro, né? É um absurdo o preço que eles cobram aqui nesse produto. Eu já cheguei a ver ele por R$71,00. Sendo que lá no Chile eu paguei R$18,00. Eu me arrependo demais pra não ter pegado mais, porque ele, já falo pra vocês de cara aqui no início, que ele é maravilhoso. Ele é um corretivo bem levinho, bem, tipo, se você tá afim só de passar um corretivo e ficar com cara de que não tá maquiada, ele super funciona nesse quesito. Ele é muito levinho, ele é maravilhoso. E ele fala que ele vem com o Goji Berry e ele, o meu tom é o 06. Aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, mas o 06 que deu mais ou menos o tom na minha pele, que ficou legal em mim. E o bom desse corretivo é que ele cobre as olheiras, né? Ajuda a camuflar as olheiras, dá uma iluminada legal, sabe? E ele trata as olheiras também. Ele é incrível, maravilhoso. Ele vem com essa esponjinha, vem com o aplicador dele. Você vai girando assim, ó, e vai saindo o produto aqui em cima. Vai girando, vai saindo. Eu vou aplicar aqui com vocês, pra vocês verem como que funciona. Aí, ó, na esponjinha, o tanto que eu girei, já tem produto. Ele é muito levinho, ele é muito, muito bom, fica muito natural. E dá uma camuflada nas olheiras. A diferença de um olho com e outro sem. E, ao mesmo tempo, já dá uma iluminada também. Eu gosto de aplicar ele assim e venho com a esponjinha e dou batidinhas pra ele ficar bem assentadinho a pele. Pronto. Tá pronto, gente. É assim, muito, muito incrível esse corretivo da Maybelline. Por quê, gente? Que aqui no Brasil as coisas são tão caras. Por quê? Então, se você conhece alguém que tá viajando aí pra fora, pro Chile, Argentina, sei lá, pra qualquer lugar assim, pode pedir. Se você tem mais ou menos o tom da minha pele, se as suas olheiras se parecem com as minhas, pode pedir, gente. Vocês não vão se arrepender. É muito incrível. Pode pedir pra eu fazer pra vocês. Pronto, ó. Eu geralmente eu selo, mas ele não precisa selar, porque ele é tão fininho, ele é tão natural, que nem precisa selar, mas eu, como a minha pele é extremamente oleosa, tudo que eu passo na minha pele, eu selo com pó. Pronto, gente. Já apliquei o corretivo. Fica assim, ó. Incrível. Maravilhoso. Então é esse o resultado, gente, que dá na minha pele. Esse corretivo incrível da Maybelline. Se você tava em dúvida se você comprava esse produto ou não, se ele é bom ou não, ele é bom, vale cada centavo. Eu acho que mesmo custando o valor aqui no Brasil, que é um absurdo, né? Ele vale super a pena comprar pra você. É um dos corretivos muito maravilhosos. O corretivo que eu já usei até hoje, mas incrível que eu já usei. E ele fica assim na pele. E eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau.